Olá a todos, estamos a começar a nossa preparação para os congressos vindores de México e Nova Iorque. Esta será a primeira aula de preparação e Rafa agora vai dizer algumas palavras. Bom dia, como preparação para o congresso nós começaremos a nossa primeira aula de lição de hoje com perguntas por parte da organização do congresso. Vamos continuar com tópicos relacionados à preparação, amigos que estão conectados com nós virtualmente, então vamos agora passar aos amigos que prepararam muitas perguntas e se pudermos ver, por favor. Podemos ter os amigos do estrangeiro na transmissão? Podemos ter o zoom, a transmissão do zoom, por favor. Bom, vamos trabalhar com a conexão com eles e talvez comecemos com as perguntas que recebemos em antemão e vamos entretanto consertar a conexão mais tarde. Ok, há diferentes tipos de estudantes que vêm, alguns são estudantes velhos, outros são novos. Muitos estudantes vêm porque esta é a primeira oportunidade de o encontrar a si, de encontrar o Rafa. E em tal estado, não é propriamente claro para eles qual é o propósito da sociedade. Porque eles vêm e colocamos-as nos dezenas e na realidade eles vêm para o Rafa. Então, como é que organizamos esta situação corretamente? Bom, realmente é um grande problema. É um grande problema. E eu estive nisso durante muitos anos e passei por muitos tipos de correrias do grupo para o Rafa, do Rafa para o grupo. E no meio do tempo eu estava perto dele e com o coração no grupo e até que o seja revelado, como deve ser organizado no grupo. Leva tempo e leva todas as vossas forças e nervos. E, deste modo, aqui, embora eu tenha atravessado uma educação muito dura e podem dizer que passei alguns anos em cada ano. Contudo, aparentemente, tudo foi pelo melhor. Só gostava de vos dizer uma única coisa. Na sabedoria da Kabbalah, vocês recebem tudo de acordo com a letra e de acordo com a escada. E, de acordo com a escada, a escada vem até nós do mundo de Enzov. Através de todos os mundos, toda a escada da alma. E mais tarde, no mundo de Atzilut, em Garda e Atzilut e abaixo dele. E, como aprendemos, no cascatear das almas de Adama Richon, até Abraão, Isaac, Isaac e Jacob e assim por diante, até aos nossos tempos. E, durante os nossos tempos, é Balasulam e Rabash e eu próprio. E, quer queiramos ou não, temos de estar conectados, temos de estar conectados àqueles com quem estudamos. Conectados não significa que os seguram pela mão, como o bebê é seguro ao seu pai. Em vez disso, conectados às palavras, à orientação. Nós não precisamos de mais nada. Não temos de nos dobrar, precisamos de nos dobrar perante o método que nos ajuda a conectar com o Creador. Mas o professor, ele tem de ser grande aos vossos olhos, caso contrário, não vão receber orientação dele. Nós estamos num mundo de corpos, pelo menos por enquanto. Não somos nada mais que corpos, e não temos nada. E aceitamos o método que recebemos nos vasos deste mundo, através da visão e da audição. Deste modo, quanto mais próximo é o estudante do professor, de quem ele recebe a orientação espiritual, mais chances ele tem de alcançar mais rapidamente e sem erros a meta. E se o estudante está longe, não há nada que possas fazer acerca disso. Veremos, mais tarde, porque é que isso acontece dessa maneira. Para algumas almas, foi ordenado que elas estão mais longe, outras estão mais para perto, cada uma está no seu próprio estilo. Contudo, cada uma deve ansiar estar quanto mais perto possível, fisicamente, com o professor. Porque, pelo menos por enquanto, especificamente nos primeiros tempos, o estudante não tem outros vassos senão a visão e a audição. Mais tarde, ele adquire kelim adicionais para que a distância não seja tão importante. E, ainda assim, nós sabemos que os estudantes, todos os tempos, ansiaram sentar-se perto do seu professor, perto do professor. Deste modo, não posso imaginar, por mim mesmo, um estado onde um estudante que tem alguma oportunidade de alcançar o congresso e a convenção, um encontro onde os estudantes estão perto do professor, que ele perderá isso e que desconsidera tal oportunidade. E, infelizmente, eu realmente encontro pessoas que estudam durante muitos anos. contudo, eles não anseiam propriamente conexão, oportunidades como convenções, ou vir até aqui, para estar connosco aqui, viver connosco ou visitar. E é muito claramente sentido que essas pessoas dificilmente avançam. Há aqueles que viajam de carro ou de comboio, e há outros que apanham um avião. Então, os meios pelos quais alcançar a meta, isso depende do estudante. E, Marcelo, nos procurava a... Foi-nos dito que a conexão... Podemos ouvir os amigos, por favor. Olá a todos. Falamos do Norte e América do Sul, e temos tradução hebraica, então nós vamos perguntar em espanhol. Fico feliz por ouvir perguntas de vocês, e podem escutar-nos. Sim, sim, então, ótimo. Gostaria de dizer que no próximo dia, todos se inscreveram no Congresso, vão receber um trabalho para a dezena. Então, temos alguns assuntos para clarificar sobre o assunto, que gostaríamos de escrutinar sobre isso. Começando com... Qual é o sentido da dezena? Estou me perdendo em poucos centenas de pontos de crença. O coração também estava... Ok, então, é assim. Houve muitos anos em que estudávamos e não prestávamos atenção nenhuma para a conexão, especialmente a conexão na dezena. É realmente assim, porque ainda era muito cedo. Não seria aceito nos estudantes. Não havia necessidade interna e até oculta nas pessoas. E uma pessoa não se conectaria a dezena, a sociedade, o Rav e o Criador, este mundo e... Ou seja, uma pessoa deve organizar o sistema de tal maneira que ela entra no sistema de uma maneira suave. E não funciona propriamente dessa maneira. De uma maneira suave. É por isso que com grande paciência é necessário até que uma pessoa esteja pronta para receber mais algumas condições com as quais ela possa avançar. Estas condições são sempre contra o seu ego, até que ela alcança um estado onde ela pode começar a sentir o Criador. E então, ela é anulada... Diante da sua natureza e como um bebê para a sua mãe, ela corre e está disposta a se anular a si mesma. Contudo, no princípio, não há provavelmente essa sensação. O princípio é... São os primeiros anos e é por isso que não avançamos imediatamente para isso. Mas... Chegou o tempo e começamos a trabalhar desta maneira e há mais algumas fases à nossa frente. E elas serão reveladas no futuro. Mas, quando nós nos reunimos, esta reunião deve ser tanto quanto possível, de acordo com a nossa preparação. Ela deve ser... como adaptada quanto possível à estrutura espiritual. A estrutura espiritual são 10 fichote. E para nós, neste mundo, esta estrutura é chamada um minyan, um quórum, uma dezena. Somente se 10 pessoas se reunirem... Elas têm a habilidade de se conectar, de elevar seus pedidos a partir da conexão entre elas. Isto chama-se Shalih HaTzibur, o mensageiro do público, o pilar médio, o pilar da oração. Onde horas dentro do pilar. Então, de acordo com esta dezena, podes conectar-te com o grau superior chamado o Criador, em respeito ao grau inferior. E é por isso que... É assim que devemos fazê-lo, e especialmente... Isto é especialmente verdadeiro para os congressos, porque as pessoas querem desfrutar da conexão com o superior. E a conexão com o superior é sempre através da dezena. E a dezena deve ser... Como... Conectada quanto possível. E nela... Porque do centro da dezena... A sua carência é elevada até ao Criador. E não importa se esta carência está corrigida ou não, mais ou menos. Mas ela sobe através da conexão para o Criador. Isto é especialmente verdadeiro se... Há muitas dezenas, estas dezenas tornam-se centenas e então milhares. E elas estão todas conectadas juntas, como... Dez para um. E dez dezenas estão conectadas com uma. E dez vezes dez são... São cem. E assim por diante. E é por isso que... Quanto mais... Dezenas tivermos simultaneamente pelo mundo inteiro, Para que toda a força de todos e cada um seja maior, E assim podemos ter sucesso. E... Se uma única pessoa não estiver conectada a uma dezena, Então a sua força... Praticamente desaparece. É por isso que eu peço a todos, E até se estiverem sentados em... Algúdos no Paulo Norte ou no Paulo Sul, Não importa. Encontrem-se... Para vocês mesmos uma dezena virtual... E conectem-se. Conectem-se... A vocês mesmos e a nós no lugar do congresso.